Olá pessoal, o prefeito Bruno Kauz mandou para a Câmara um projeto emergencial que tem três pontos. O primeiro ponto trata da renegociação dos contratos dos terceirizados, mas tem um aspecto positivo que ele mantém o emprego e o salário dos terceirizados. Então, é um aspecto que a gente é a favor, são milhares de terceirizados que trabalham para a Prefeitura de São Paulo, só na educação são cerca de 50 mil, portanto deve passar de 100 mil terceirizados. E é importante que esse pessoal da limpeza, da segurança, da vigilância, de outros serviços, possa ter direito ao seu salário mesmo sem trabalhar. O segundo ponto também diz respeito a uma atividade terceirizada, que são as empresas de transporte. E ele autoriza uma subvenção. O sistema de transporte é financiado de duas formas, ele custa mais ou menos 8 bilhões de reais, 3 bilhões é subsídio e 5 bilhões é a passagem paga na catraca. Então, tem um desequilíbrio no sistema, mas é importante que a gente garanta também o salário dos funcionários da área de transporte. Agora, o projeto é muito vago, é apenas um parágrafo e a gente gostaria de um detalhamento maior por parte do governo do que é essa subvenção, qual o valor dela, até onde pode ir e de que maneira vai se garantir o salário dos funcionários do sistema de transporte. O terceiro ponto é o mais polêmico, é o ponto que ele pega o dinheiro dos fundos, a prefeitura tem vários fundos, Fundurbi, FMSAI, Fundo do Meio Ambiente, e transfere para o Tesouro Municipal. Nós, vocês acompanharam, somos a favor de uma outra proposta. Quem deu a ideia de se utilizar os fundos e os recursos da operação urbana fomos nós que apresentamos um projeto de lei ainda na semana passada que dizia o seguinte, os recursos que estão parados nos fundos e nas operações urbanas que somam mais ou menos 4 bilhões de reais poderão ser utilizados para ações na área da saúde e na área de prover uma renda básica e emergencial para as famílias que ficarem sem renda. Ambulantes, autônomos, informais, eventuais desempregados nessa crise. Então era para isso que a gente propôs o fundo. O que eles pegaram? Pegaram uma parte da nossa ideia, a ideia de pegar o dinheiro dos fundos, que já está na prefeitura, mas puseram esse dinheiro para o Caixa do Tesouro. E aí não tem nenhuma garantia para onde esse dinheiro vai. Ele fica ao arbítrio, em última instância, do prefeito dizer como esse dinheiro vai ser gasto. E a gente quer que ele seja gasto com ações na área da saúde e com ações de proteção às famílias sem renda. Esse é o nosso objetivo. Então a gente tem uma discordância grande com o projeto nesse aspecto. Nós queremos que o dinheiro dos fundos, o dinheiro das operações urbanas seja destinado a fins específicos de combate ao coronavírus, em particular na área da saúde e também ações de prover renda para a família sem renda nessa crise. É isso que é o fundamental, é garantir a vida e as condições mínimas de sobrevivência da população paulistana nesse momento. E é isso que é fundamental e é para isso que a gente propôs um fundo emergencial com esse dinheiro, mas não sem nenhuma atribuição. É isso que a gente quer deixar claro. Então, somos a favor do primeiro ponto, dos contratos terceirizados garantindo emprego, que temos dúvidas sobre o segundo ponto na questão do transporte e achamos que o jeito que está sendo encaminhado o terceiro ponto, a questão dos fundos, está equivocada. E é isso que a gente vai se manifestar no debate virtual, porque vai ser o plenário virtual da Câmara que vai discutir isso e a gente vai se manifestar dessa forma apresentando nossas emendas e sugestões e tentando convencer os outros vereadores e vereadoras de que a gente tem que concentrar recursos para a saúde e para a renda das famílias sem renda. Um grande abraço, se cuide, fique dentro da sua casa e colabore para a gente ter esse vírus estancado o quanto antes na cidade de São Paulo. Um grande abraço a todos.